Pra tocar no paredinho Repertório doi Leitão cantor Alô Sanclés CDs Alô Pancada CDs, tamo junto Tem que respeitar Hoje você na minha casa a conversa é outra Vou te pegar de jeito, tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho Hoje de escurinho vai ser labezinho Eu peço na minha palma Gostou que eu sou Toda a ponta de porta Eu vado no paredinho Tô lá no ar e ganho Os dois no escurinho Seu palco é um lugar E você precisa estar com mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Seu palco é um som roado E você precisa ir mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Alô Lá Tito Mix, tamo junto Alô Canal Play CDs Atualizei Alô CS Music A qualidade que toca no seu paredão Eu vou te pegar de jeito, tirando sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser labezinho Eu peço na minha palma Gostou que ele te ama Toda a ponta de porta Eu vou falar tudo de Deus Vou falar no ar e ganho Os dois no escurinho Seu palco é um lugar E você precisa ir mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Seu palco é um lugar E você precisa ir mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de logo sim Quando eu te encontrar Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega você mesmo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo não aguenta esse rojão E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Ô pressão Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega você mesmo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo não aguenta esse rojão E eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Mas isso é Leitor cantor Repertório novo Atualizei Alô, pancada, cd Estamos juntos Alô, playlist top Tem que respeitar Olha, tu sabe como é a festinha da nossa tropa Acontece de tudo Os bingidos, elas gostam Os cria sem massagem, elas bebem, fica louca Menina com menino, beijando na boca Não sabe como é a festinha da nossa tropa Acontece de tudo Os cria sem massagem, elas blem, fica louca Menina com menino, beijando na boca Botada, concentrada na xereca da malva É só com mim e não para Eu tô com mim e não para Eu sou botada, concentrada na xereca da malva Eu tô com mim e não para Eu tô com mim Eu sou botada, concentrada na xereca da malva Eu tô com mim e não para E tu trame não para, só cantada aqui, sentada na xereca da malvada Tu trame não para, e tu trame não para O swing do seu pareiral voltou, papai Tu sabe como é a roxinha da nossa troca, acontece nisso Os rígitos, elas gostam, cria-se em massacres, ela desce, fica louca Menina com menino, beijando na boca Tu sabe como é a pestinha da nossa troca, acontece de tudo Os rígitos, elas gostam, cria-se em massacres, elas bebe e fica louca Menina com menino, beijando na boca É só botada, concentrada na xereca da malvada Tu trame não para, e tu trame não para É só botada, concentrada na xereca da malvada Tu trame não para, e tu trame não para É só botada, concentrada na xereca da malvada Tu trame não para Sou só botada, concentrada na xereca da malvada Tu trame não para, oh tu trame não para Mais uma pra tocar nos padrões, só no meu Brasil Mais uma que estourou Uh, 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 uh E é sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando Eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai, vem jogando, chama Vem deslizando, eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai, vem jogando um tiradinho, lê lê Mas isso é o que eu cantou Alô, Léo Santana E é sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando Deslizando, eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai, vem jogando um tiradinho, lê nê Vem deslizando, eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai, vem jogando um tiradinho, lê lê Alô, Lá do Grave, tamo junto Alô, Pedro do Grave Estou, estou E aí, Jafim, e aí, Cleitinho Desejo que ela seja feliz, viu? Com o Ceni, bora mais uma Chefe pegador Cleitinho cantou Vamos pra cima A porta está aberta ou se quiser partir Mas dá com a certeza que eu não te aceito de volta Não tô te obrigando a ficar aqui Ou você escolhe, eu ou não lá fora Mas se um dia sente falta Da minha voz falando que te ama Então por que você foi buscar lá fora? O que você tinha em sua cama Te desejo só já e quero que seja feliz Sem mim, sem mim Tentei te fazer feliz Mas você preferiu assim Sem mim, sem mim Sem mim, sem mim É a porta está aberta ou se quiser partir E aí, sem mim, sem mim Sem mim, sem mim, sem mim Te desejo só já e quero que seja feliz Sem mim, sem mim, sem mim Sem mim, sem mim Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Mas você preferiu assim Sem mim, sem mim Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Mas isso é Cleitão cantor Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Tentei te fazer feliz Tem dias que poderiam ser apagados Tem memórias que poderiam ficar no passado Hoje é um desses dias que eu queria esquecer Mas infelizmente querer não é poder E ver sua boca em outra boca A ser um pior dia da minha vida Se eu não tivesse medo ao vivo Não acreditaria Eu não te quero mais Rapariga do caralho Eu não te quero mais Sua rapariga do caralho Tem dias que poderiam ser apagados Tem memórias que poderiam ficar no passado Hoje é um desses dias que eu queria esquecer Mas infelizmente querer não é poder E ver sua boca em outra boca Tá sendo o pior dia da minha vida Se eu não tivesse vendo ao vivo Não acreditaria Eu não te quero mais Rapariga do caralho Eu não te quero mais Rapariga do caralho Rapariga do caralho Alô Eric CD Estamos junto Repertório novo Chama da Viteclas Cleitão cantor Alô pancada CD Repertório novo Alô pancada CD Estamos junto Eu não te quero mais Te pedi amor Porque encontrei onde é que comprar É temporário Mas me aliviou Se bobi ainda Divida conta Vem dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher Cabaré Briguei com a mim Dei no pé Cabaré Já não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Resolvi trocar de mulher Cabaré Briguei com a mim Dei no pé Cabaré Já não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que comprar É temporário Mas me aliviou Se bobi ainda Divida conta Vem dez vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher Cabaré Briguei com a mim Dei no pé Cabaré Já não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Resolvi trocar de mulher Cabaré Briguei com a mim Dei no pé Cabaré Cabaré Já não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda Calcinha no chão Alô, Cé, a sua música Cleitão cantou Chama na pressão E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Alta loucurinha pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Alta loucurinha pra te enlouquecer E vem jogando E vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando Chama na pressão E vem jogando E vem jogando E vem sentando E vem jogando Chama, chama, chama Alta loucurinha 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 E vem, e vem jogando um gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando, e vem jogando 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 E vem jogando Alô, Piqueta, CDs Alô, Sancla, CDs, tamo junto Tem que respeitar a mão Alô, Moisés da Lídia, tamo junto Música 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 Por que tu não fala logo a verdade Que tá com saudades, quer voltar pra mim Eu já tô sabendo de tudo Eu já tô sabendo de tudo Falando pra todo mundo que se arrependeu Seu amor ainda sou eu, seu amor, 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 seu Relacionamento é assim, se tem amor não existe fim E pra cantar comigo, chega pra cá meu amigo, Carlos Viana Por que tu não fala logo a verdade? Tá com saudade e quer voltar pra mim Eu já tô sabendo de tudo, falando pra todo mundo que se arrependeu Que seu amor ainda sou eu Se quiser voltar, volta logo Amor Tô com saudade do teu cobertor, aquele carinho depois do amor Se quiser voltar, volta logo pra mim Relacionamento é assim, se tem amor não existe fim Solta os paredes, valeu pra que eu canto, um abraço meu irmão Valeu meu amigo Carlos Viana, tamo junto É pra, 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 pra tocar não parei não Chama da vitecla A caminhão do berg eu vou que vou Eu acertando, a brava o bairrão começou Eu de cantinha me chamou O beco, safada Vai passando a mão e assim A caminhão do berg eu vou que vou Eu acertando, a brava o bairrão começou Eu de cantinha me chamou O beco, safada Vai passando a mão e assim Vai, 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 senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso E pra, 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 pra comigo Que o parceiro Henrique cantou Forró do H.E. Deixa comigo ele canto E assim, ó A caminhão do berg eu vou que vou Eu acertando, a brava o bairrão começou Eu de cantinha me chamou O beco, safada Vai passando a mão e agacha A caminhão do beco eu vou que vou Acertando, a brabo bailão começou Eu de cantinho ela me chamou E o beco safado Vai passando a mão e abaixa Vai, vai, senta, senta Relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Maraclê do cabelo E qualidade tem nome CS mesmo Chama História de vez Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas dez horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro rapariga